Se quiser passar aqui Escrevo-lhe essas mal traçadas linhas, meu amor Porque venho a saudade visitar meu coração Espero que desculpe meus errinhos, por favor Nas frases desta carta, que é uma prova de afeição Talvez tu não a leia, mas quem sabe até dará Resposta imediata, me chamando de meu bem Porém, o que me importa é confessar cada vez mais Não sei amar na vida mais ninguém E quanto tempo faz que vi no teu olhar A vida cor de rosa que eu sonhava E guardo a impressão de que já vi passar Um ano sem te ver, um ano sem te amar Ao me apaixonar por ti não reparei Que tu te vestes só entusiasmo E para terminar, amor assinarei Tu sempre, sempre em teu Talvez tu não a leia, mas quem sabe até darás Resposta imediata, me chamando de meu bem Porém, porém, o que me importa é confessar cada vez mais Não sei amar na vida mais ninguém E quanto tempo faz que vi no teu olhar A vida cor de rosa que eu sonhava E guardo a impressão de que já vi passar Um ano sem te ver, um ano sem te amar Ao me apaixonar por ti não reparei Que tu te vestes só entusiasmo E para terminar, amor assinarei Tu sempre, sempre e teu Márcio Santos e Claudinei Quero que nesses versos seja ferido algum coração Daqueles que estão amando e não tem remédio essa paixão Derramando tanto pranto ou bebendo pra disfarçar a dor Chorar em tristeza a alma e toda bebida atrás de sabor Mesmo que esse alguém não saiba Que tão sonhado é o carinho seu O destino é quem escreve Pra sempre leva quem te esqueceu O tempo um bom conselheiro É teu companheiro e conciliador Fará que no desencanto Volte a esperança de um novo amor Também já sofri bastante nesta amargura nada mudou Carregando esta saudade também a mágoa me acompanhou Chorar nem beber adianta Mas no entanto muito ajudou Pra esquecer quem eu queria A minha alegria o tempo apagou Esse alguém com quem tu sonhas te rouba o sono e te faz beber Quem sabe nesse momento esteja chorando ou vive a sofrer Juntando toda tristeza Juntando toda tristeza bebida e branco sem separar Fará desse amargo drink o melhor remédio pra te curar Não pense que assim cantando Não pense que assim cantando esteja tentando te consolar Também fico aborrecido por isso canto pra não chorar De todas as coisas perdidas que sempre tento recuperar Foi todo o tempo perdido que no passado ficou pra trás Eu sei que todo esse tempo cheio de mágoa e desilusão Deixar um rastro de saudade da eternidade no coração Por isso cantando digo o maior castigo é não ter alguém Mais vale chorar saudade do que sorrindo não ter ninguém Por isso cantando digo o maior castigo é não ter alguém Mais vale chorar saudade do que sorrindo não ter ninguém No dia em que eu te conheci O céu abriu as portas eu entrei Um novo sentimento eu conheci Eu tive tanto medo mas te amei Você me deu coragem eu cresci Nas nuvens mais distantes flutuei Você mostrou minha fonte eu bebi Sofrou minhas asas eu então subi Sonhando em teus braços eu voei Eu voei Eu voei Voei alto como o sol ou o condor Vendo estrelas do prazer do nosso amor Junto comigo você também voou Eu voei Entre os astros de mãos dadas com você Se pus fé nas minhas asas foi porque Você fez-me bem mais forte do que sou Foi você que eu me descobri Mas como aconteceu isso eu não sei Eu tinha um coração batendo aqui Mas antes de você eu nem notei Você é muito mais do que pedir É a força da palavra de um rei É a neve que ampara o meu esqui É o livro onde amar eu aprendi Eu sei que em outras vidas já te amei Eu voei Voei alto como o sol ou o condor Vendo estrelas do prazer do nosso amor Junto comigo você também voou Eu voei Entre os astros de mãos dadas com você Se pus fé nas minhas asas foi porque Você fez-me bem mais forte do que sou Fique com Deus E vou deixar vocês aqui na boa companhia A saideira de Marcio Santos e Claudinei Com um último recado pra fechar, né, Claudinei Você que tá vendo Marcio Santos e Claudinei Se quiser investir na dupla Se quiser patrocinar a dupla Ó, tá aí na cacunda do retrovisor como diz Ou então pode falar com o nosso amigo Renato Televisor, rapaz Não é retrovisor Não é retrovisor Não é televisor Ah, tá bom Então no televisor Vocês pegam e olhem aí Vocês podem falar com o Renatão também Que ele ajeita a porva pra nós Tamo junto Tamo junto Tá bom Marcio Santos e Claudinei E lembrando, dia 11 Dia 11 O Carreteiro dos Amigos Carreteiro dos Amigos Marcio Santos e Claudinei Bete Betinha Magrônia Escobar E o grupo Laço de Ouro Vai tá Traia de patrão Não, paute Vamos lá, gente Bom final de semana Aliás, boa semana a todos Que nós estamos no Domingão Também durante a semana inteira Que nós estamos durante a semana No Água Brasil TV E também no Domingão Nós estamos ali Na rede Record MS Televisão Vamos nessa? Valeu, Renatão Muito obrigado Vamos lá Marcio Santos e Claudinei Deixe esta vontade Dividida Quero estar na sua vida Caminhar o seu caminho Traga esta verdade Quase louca Libertar um beijo à boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você Eu queria ter você no meu caminho Acordar e sentir que não estou sozinho Nesse quarto Nesse quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar de um sonho lindo que ficou depois O nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me redescobrir Nesse teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedidas Mas não vou mais chorar O que quero é sentimento Força e coração Quando eu te encontrar Quando eu te encontrar Deixe esta vontade Dividida Dividida Quero estar na sua vida Caminhar o seu caminho Traga esta verdade Quase louca Libertar num beijo à boca Quando o sol amanhecer Traga esta verdade Quase louca Libertar num beijo à boca Quando o sol amanhecer